O verão está aí, e com ele tudo o que significa diversão. Por isso, antes de pegar o carro, deixe de lado tudo o que significa risco para você e para os outros. Pense em você, e quem depende da sua responsabilidade. Porque o verão passa, as consequências de um acidente não. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Governo do Rio Grande do Norte. DETRAN RN. Governo do Rio Grande do Norte.